Fala, mágico espelho meu, quem é mais bela do que ele? A resposta do espelho ficou gravada pra sempre na nossa memória. Há uma menina entre nós, com tanto encanto e suavidade, que eu digo, ela é mais bela do que vós. Até hoje, a relação com ele é conflituosa. É só entregar o espelho na mão de uma mulher pra ver como ele pode ser cruel. Nossa, não, moça misericórdia. Como é que é a sua relação com o espelho? Não é muito boa, não. Mesmo? Por que tão linda? Ah, sei lá, não gosto muito de me arrumar. Às vezes a gente acorda se achando mais feia, mas no geral eu gosto de olhar no espelho e falar que eu tô bem, porque em meu dia vai ficar bem. Quase todas, se pudessem, mudariam uma coisinha ou outra? Uma levantadinha nos peitos, uma afinada no nariz. Queria aumentar mais um pouquinho, mas meu marido não deixa. Queria aumentar mais o seio? Queria. Não tá bom assim, não? É, eu queria mais um pouquinho só. Ah, eu faria um tratamento de pele. Malhava mais. Eu deixaria minha cintura igual a da Paula Fernandes. Fininha. Fininha. Uma lipoescultura. Exato. A insatisfação lota os consultores. Nunca a medicina da beleza esteve tão em evidência. Um monte de tratamentos novos surge todos os dias e os milagres da estética pipocam nas redes sociais. A gente tem a impressão de que essa busca pela beleza aumentou de uns tempos pra cá. Mas não, isso sempre existiu. A mitologia grega já demonstrava essa preocupação 500 anos antes de Cristo. Aliás, foram eles, os gregos, que inventaram o padrão ideal de beleza, o tal padrão áureo, baseado em cálculos matemáticos. O segredo está nas proporções. É feita uma divisão entre as medidas da testa, nariz e queixo. Quanto mais perto o resultado chegar de 1,618, o número áureo, mais bela a pessoa é. De acordo com esse padrão, essa seria a mulher mais bonita do mundo. A atriz americana Amber Hart, de 31 anos. Gisele Bündchen, pasmem, não se encaixa nesse padrão de beleza. O rosto dela não é simétrico. O cirurgião plástico usa esse exemplo pra dizer que ninguém tem que buscar a perfeição pra ser bonito. Buscar uma medida ideal, isso vai ser, sem sombra de dúvida, um ponto de infelicidade e insatisfação pra esse paciente. Porque essa medida ideal, na minha opinião, ela não existe. Isso deve ser individualizado. A tendência hoje é a harmonia facial, um conjunto. A técnica usada pra isso é chamada de MD-Coldes. Foi o que usaram nessa senhora. Não houve cirurgia plástica aí. O MD-Coldes é o uso de ácido hialurônico como preenchedor, obedecendo alguns pontos específicos, visando sustentação da face e um rejuvenescimento de forma mais natural. É possível também mudar características que o paciente não gosta, corrigir nariz, queixo. O procedimento deve ser feito por um profissional capacitado, porque tem riscos de cegueira, necrose. Cada região exige uma técnica específica, algumas áreas são usadas cânulas, outras agulhas. E principalmente, existem produtos diferentes pra cada região. A lana não quer mudar nada, só diminuir esse ar de cansaço. Eu tenho uma preocupação maior com a face, porque como eu faço muita atividade física, eu perco muito volume de face. Então, eu preciso fazer uma reposição. Com duas seringas de preenchedor, a dermatologista vai conseguir um efeito de rejuvenescimento global. Essa paciente é uma paciente que tem uma perda temporal, que precisa ser reposta, porque esse esvaziamento da têmpora faz com que a sobrancelha fique mais baixa. Então, quando a gente faz reestruturação nesses pontos da têmpora, a gente consegue fazer essa sustentação na área dos olhos. Algumas agulhadas depois, e aí está o resultado. Eu amei, agora eu tenho até lugar pra passar o blush. A tecnologia também é uma grande aliada das mulheres hoje. A Mirela dá esse tchauzinho contido, porque já tentou de tudo pra exterminar a flacidez do braço. A médica vai atacar o local exato, com um aparelho de ultrassom. Dói? Nada. Não tem dor nenhuma. Com três sessões dessa, um investimento de 3 mil reais, a empresária espera resolver o problema antes do verão chegar. E irei pra Natal, e eu quero estar preparada pra dar meu tchauzinho pra aqueles que vão ficar por aqui. Esta outra máquina de radiofrequência ataca a maior inimiga das mulheres, a celulite. Essa espécie de ventosa suga a gordura e esquenta a pele até 41 graus Celsius. É pra derreter tudo mesmo. Do quente para o frio extremo, esse aparelho, um dos mais modernos do mercado, congela a gordura. A temperatura chega a incríveis menos 8 graus. Vou colocar minha mão aqui dentro, posso? Pode. Vai congelar os dedos? Pode. Só pra sentir. Nossa, é muito mais gelado que um freezer, né? Na barriga, a ideia é fazer uma lipoaspiração sem cortes. Congelando tudo? Congelando. Mas não tem problema, né? Levando a gordura embora? É o que importa, né? Essa médica diz que nada disso estava disponível três anos atrás. Com a mídia, a rede social, a coisa chega muito rápida e a todo momento na casa do paciente, né? Então, acho que de uma forma geral, houve uma revolução mesmo com vários aparelhos.